Essa onda de calor pegou em cheio o Brasil nessa semana, não é? Pois é, Brasília tá bem quente, né, Roberto? E outras cidades do Brasil. É verdade. E olha que a primavera começa no país, que geralmente é a estação mais quente do ano. Pois é, o alerta laranja foi feito pelo Inmet e os especialistas afirmam que o cenário deve piorar a partir de sexta-feira. Confira na reportagem de Cleide Lopes. Os efeitos das mudanças climáticas já são perceptíveis em várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Enchentes em algumas regiões e altas temperaturas em outras. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, alerta para a atuação de uma onda de calor ao longo dessa semana no Brasil. No mínimo 5 graus acima da média, ela já caracteriza uma onda de calor. Pelo panorama dos meteorologistas do IMET, as temperaturas máximas devem passar dos 40 graus em áreas das regiões centro-oeste e norte, além do interior de São Paulo. Na capital paulista, são esperadas temperaturas máximas acima dos 35 graus a partir da sexta-feira. O alerta foi dado pelas autoridades desde o dia 18 e vem sendo reavaliado diariamente para possíveis ajustes, especialmente na área de atuação do fenômeno. 18 até hoje, com a vista laranja. Então, como ele se foi prolongado, ou seja, a condição vai se estender, pelo menos nessa área, pelo menos até o domingo, dia 24. Então, ele passa a mudar da intensidade dele, mas por conta do período. A onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominantemente seco, que pode levar a problemas respiratórios, cansaço, dor de cabeça, narinas e olhos ressecados. O desconforto é ainda maior para pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, renite alérgica ou bronquite crônica. Para enfrentar essa onda de calor, é preciso cuidados especiais, principalmente para quem trabalha ao ar livre. Esse vendedor de salgados fica pelo menos quatro horas trabalhando no sol e sentiu que a temperatura aumentou nos últimos dias. Qual foi o dia que você sentiu mais calor? Ontem, o dia mais quente foi ontem. Meio complicado, mas a gente vai hidratando, tá dando suquinho de vez em quando e vai levando a vida. Levando. É, exatamente. Quantas horas você fica no sol? Eu fico aqui de seis e meia da manhã até umas dez e meia. E hoje, qual a expectativa aqui desse sol? Calor demais, né? Vai ser pior que ontem. Toda a população tem que estar atenta com esse calor, mas as crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, o hipertenso, né, que tem pressão alta, o diabético, tem que estar mais atento, os familiares mais atentos para oferecerem água, líquidos para essa parte da população que é mais sensível.